Salve, salve galera do canal do Mexicano, sejam todos bem-vindos ao nosso humilde canal Se não está inscrito, se inscreve, deixa o like, fortalece, comenta aqui que lá a gente bate o nosso papo Rapaz, eu vou dizer o seguinte A verdade tem que ser dita e eu não passo pano aqui pra ser o ninguém Vou botar aqui um vídeo aqui da galera do Bora Leão, do Dudu Damasceno Cara, tá tremendo a cabine A cabine aqui de transmissão tá tremendo com a torcida do Fortaleza Aqui também Tô tendo que segurar o notebook, senão ele vai embora Olha o time do Ceará A cabine aqui de transmissão tá tremendo com a torcida do Fortaleza Rapaz, o cara pega assim Rapaz, a cabine tá tremendo aqui, tá tremendo meu irmão Tá tremendo, nós tem que segurar o notebook Porque a torcida do Fortaleza tá fazendo a cabine tremer O pau do Dudu fica só assim ó Sabe qual é a música que tá cantando? O estremece com a maior do Nordeste Maior da capital é nóis Vê se não esquece O estremece com a maior do Nordeste Os cara pra mentir meu irmão Quer outra sem mergulho isso? Daí vai Ei irmão Fizeram um mosaico, não foi? Fizeram um mosaico, um negócio no seu barriga Não foi? O Ceará tá em dívida mesmo Não importa se na verdade tem que ser dita Tá, o Barleta ganhou nos tribunais O Ceará fez um acordo Pá 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 Teve uma parada do Zé Roberto O Ceará foi com o Marcos Vitor Tá se acertando também Outras horas eram eles Mas fizeram isso aí E repercutiu no Brasil e no mundo inteiro Até lá no México Que os pessoal do México, né? Seu barriga, o Chaves Repercutiu por lá Mas aí O que acontece? O cara que ferrou um mosaico Não pagaram o cara não Falar dos outros que tá devendo Tu fala, né? Agora pagar quem... Pagou o cara não, ó Tá no F lá É muita resenha Não sou eu que tô dizendo Não, aí, ó Tá o cara aqui cobrando aqui, ó É muita resenha, trabalhador Então vamos se limpar primeiro Pra depois falar dos outros, né? Às vezes, não, o cara ali é nada Não sei o que, é um sacana Não sei o que, é um trabalhador Que é por lá E o cara com as costas todas sujas Devendo a Deus e o mundo Tipo da coisa, né? Vamos pra frente Tá? E naquele vídeo lá Que o menino tava falando lá Eu vou colocar aqui umas imagens Porque o que é a maior do Nordeste Porque lutaram Alto-falante da JBL Lá em frente à torcida do Ceará Pra bostar os outros cantando lá Puxador tava lá na cabine de rádio Chamando lá e tal Cantando os vinhos dos caras lá, sabe? E os caras lá tavam assim, ó No gramado Parado, filho Parado E o Ceará metendo 2x0 Deve ter dado a sacolejada Quando o Fortaleza virou E o Fortaleza virou brilhantemente Eu não vou chegar aqui e vou mentir O Voivoda soube mexer nas peças E o nosso não soube, né? O cara tá há três anos na frente do Fortaleza Sabe, conhece As características dos jogadores, né? Então ele botou o time pra frente O time reagiu Né? Teve a primeira vacilada Não canso dizer Primeira vacilada do Rai Ramos Que ela bateu na trave E o Rai Ramos cochilou E o Tinga botou pra dentro Entraram no jogo Fizeram 2x2 Com simplesmente um golaço Todo mundo na pequena área Na grande área A bola sobrou pro menino lá E ele botou lá no V Não deixou nem ela pingar no chão Um golaço Né? E aí Pelo lado esquerdo O Matilka passou pelo Rai Ramos Se você tá cansado Será que tem que arreitar as pernas e o pulmão, viu? As pernas e o pulmão E aí passou também pelo Gian Imei E aí chutou O Lucas Ribeiro Desviou ela E ela caiu lá dentro Virando o jogo pro Fortaleza No final No final O Ceará foi pro abafo O Tinga primeiro Perdeu a bola bestamente Companhia, nossa Perdeu a bola bestamente O David Ricardo Retomou junto com o Puguinha Pelo lado esquerdo O David Ricardo Fez o cruzamento Cruzou muito forte Sobrou na direita Nesse cruzamento Que a galera pede mão Do Barceló O Barceló Foi empurrado Cadê o dirigente do Fortaleza Que foi lá E falou Foi mão ali naquela hora É pra lembrar Que nem o dirigente do Fortaleza E nem o dirigente do Ceará Quiseram pagar O VAR A parte deles Parece que a federação Ia dar um tanto O presidente do Ceará Ia dar outro O presidente do Fortaleza Ia dar outro O goleiro de vocês O goleiro de vocês Que não é goleiro O Pikachu Que não jogou nada Não jogou nada O Pikachu Né Pegou a mão com a bola A bola ia na trava Ia pra fora A verdade é essa também E aí o Ceará O Saulo bateu Empatou E o Saulo não bateu O pênalti Aquela batida sensacional Não bateu não O goleiro pulou nela Viu Só pulou nela Só que Acho que botou muita força E ela pingou lá dentro Fazendo 3x3 Jogaço 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 Ficou demais Aí fez a diferença Pra eles lá E eles conseguiram Esse 3x2 Que a gente foi buscar no final Bom E aí A galera tá mostrando aí Que o Ceará É o melhor time Do campeonato cearense Não perdeu Melhor zaga Melhor ataque Papai Isso aí Só teve um teste Eu vou falar pra você O caldo começa a engrossar agora E só teve um teste Pro Ceará esse ano E pra mim Só teve um teste Pro time rival também Porque não é parâmetro Barbalha não é parâmetro Autos não é parâmetro Sabe É mais parâmetro Pro Ceará O Autos Do que para o Fortaleza Que tá na primeira divisão E 3 anos Com o trabalho aí Na frente do Voivoda Né Eu vou chegar aqui E mentir Que o cara tem um trabalho Da porra E aí O que acontece Na hora do vamos ver Na hora do vamos ver O Ceará não perdeu Mas também não ganhou Tava ganhando Mas também não perdeu Né Tem aquela do clássico rei Tem aquela do As As camisas Se equiparam Na hora Da onça Beber água Na hora Do levantar A taça Né E esse ano Eu quero ganhar O campeonato Cearense sim Ceará entrou em campo Eu quero ser campeão E aí os caras Querem fazer também Um título inédito No futebol cearense O ex-campeonato Mas eu quero ser campeão cearense E aí Vai ter a hora do vamos ver O Ceará só vai jogar Dia 28 Contra o ABC Pela Copa do Nordeste Né Vai ter essa pausa De algumas datas Porque Foi Líder da chave O nosso rival também foi Líder da chave É só jogar semifinal Vai esperar agora Por Iguatú Ou Ferroviário Ceará Enfim Então é o nosso aviso Muito obrigado por tudo Saudações Alvinegro Um abraço Meus amigos tricolores também Que invadem meu canal Sabe Tenho muitos amigos tricolores Não tenho problema nenhum Dizer isso Não tenho problema nenhum Dizer isso Se tem mexicano Aponte a falha Lá dos caras do Fortaleza Aponte Tá faltando Volante ainda E tá faltando Um lateral esquerdo Só o Bruno Não dá Viva aí Como ficou o buraco O Ceará fez dois gols Pela lateral esquerda dele lá E no Ceará Que todo mundo já sabe No Ceará Tem que contratar Mais um zagueiro Lucas Ibeiro Não é zagueiro Pra mim Sabe Enfim Teve a dificuldade Que o Bruninho não jogou O próprio Lourenço não jogou O Mourinho não jogou É isso aí Forte abraço Fiquem com Deus E a gente tá começando Um trabalho Nunca se esqueçam disso O Mancinha Está começando um trabalho Com praticamente Um time todo novo Tem muita coisa Pra apresentar Tem muita coisa Pra acontecer Lá dentro do Ceará Vai mozão E no Ceará E no Ceará E aí